Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva vovó! Viva! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rátigo vovó, vovó, parabéns! Mãe, parabéns, feliz aniversário, te amo, viu? Queria estar aí, um beijo. Parabéns, muita saúde Pra vovó, né filha Um beijo, manda um beijo pra vovó Assim, manda beijo Beijo, beijo, beijo Beijo Tchau vovó Olha o Chico também tava cantando parabéns Tchau vovó Tchau mãe, beijo, te amo Parabéns